Oi pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo bem rápido só para falar e perguntar para vocês se vocês querem que eu volte a fazer vídeos de Furby, mas não de BabyLife, porque eu não gosto muito de brincar de BabyLife e eu prefiro brincar de Furby porque eu acho bem legal e claro ele pede. Então eu queria perguntar para vocês se vocês querem que eu volte a fazer vídeos de Furby e foi só isso. Um beijo para vocês e tchau! Música